Olá, meu nome é Erika, sou professora de arte aqui da Rede Municipal de Itapevi. E a nossa aula de hoje vai falar sobre aranhas. E teremos como referência a artista francesa Louise Bourgeois. Louise, ela vai representar aranhas em forma de homenagear a sua mãe, tá? Essa obra dela aqui, ela se chama Mamã, que em francês significa mamãe. Por que a aranha? Porque a Louise, ela foi uma criança que cresceu em meio a essa vida de tecer. Porque a família dela tinha uma loja de tecelagem, uma tapeçaria, e eles restauravam esses tapetes. Então, quando vinha o tapete para ser restaurado, era a mãe dela quem tecia e ela ajudava nos desenhos. Com isso, fez com que aquela imagem da mãe, em estar tecendo, construindo, reconstruindo, protegendo, essa ideia que ela teve, essa imagem da mãe dela, ficou muito marcada na vida dela. Elas eram melhores amigas. Então, quando a Louise se dedicou a fazer arte, ela representa a mãe dela através de uma aranha, certo? Essa obra, nós temos uma delas aqui no Brasil. Foi comprada pelo Mamã, de São Paulo, e ficou durante 20 anos aqui no Parque de Mirapuera, com uma altura de 10 metros, pesando 10 toneladas. Agora, em 2018, ela foi tirada para fazer uma exposição itinerante pelo Brasil inteiro, para que todos possam apreciar a obra de Louise Bourgeois, certo? Então, vamos agora fazer a nossa atividade. Além dessa daqui, nós temos também um desenho. Ela também fez bastante desenhos de aranha, certo? Agora, vamos fazer as nossas aranhas para homenagear nossa artista Louise Bourgeois. Primeira aranha que nós vamos fazer. Essa daqui, ó. Essa aranha, nós podemos fazê-la com caixa de ovo e papelão. Simples, né? Utilizando também cola e fita autocolante. Então, a gente tem aqui também a aranha, que a gente pode fazê-la um pouquinho mais elaborada. Também com caixinha de ovo. Aqui, a gente pode fazer com lã, com o que você tiver na sua casa, que possa estar fazendo as perninhas dela. Então, a gente vai pegar a caixa de ovo, a tesoura, você vai usar tesoura sem ponta na sua casa. Vamos deixar ela arrumadinha assim, ó. Vai ficar bem legal, bem caprichada. E o nosso papelão, nós vamos precisar de oito perninhas para a nossa aranha. Então, é só você cortar as tirinhas, ó. Lembrando de cortar nessa parte aqui, vertical, já na linha do papelão, que assim ela vai ficar bem durinha. Então, você vai cortar as suas oito perninhas. Então, eu tenho aqui, ó, um exemplo para vocês, tá? Aqui. Só que eu já trouxe pintadinho. Por quê, professora, que você trouxe pintadinho? Porque pintado fica até mais fácil de vocês montarem depois. Vocês podem montar ela e depois pintar, ou pintar primeiro e depois montar. Então, vocês vão pegar a cola. É muito simples fazer a nossa aranha. Passa a cola aqui dentro, ó. E cola as perninhas dela. Para ela não cair, você deixa na mesa, tá? Então, você cola quatro perninhas de um lado. Olha só, já tá coladinha. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado. Como ela ainda tá molhadinha, aí vai ficar mais fácil de você mover a perninha. Não esquece de dobrar as perninhas dela aqui, ó. Fez isso de um lado. Faça o mesmo do outro lado. E aí, você pode pegar um pedacinho de papel, cola os olhinhos e o dentinho da aranha. Essa aqui é a nossa mamã. Uma nossa releitura de uma obra da Louise Bourgeois. Nossa próxima atividade é um jogo. É muito divertido esse jogo. Para nós jogarmos, nós vamos precisar de um dado. E eu trouxe aqui para vocês uma ideia bem facinho de fazer um dado. Vocês podem confeccionar um dado com um rolinho de papel higiênico, ó. Você dobra o rolinho. De um lado. Dobra ele. Pega ponta com ponta, dobra do outro. Olha só. Já tá quadradinho. Aí, você vai cortar. Pode usar a sua régua. Risca para ficar bonitinho. E corta. Cortou as três partes? Nós vamos montar. Coloca uma parte dentro da outra. Dessa forma. Assim, ó. A parte dentro da outra. Vai ficar uma partezinha maior. Você coloca aqui. O dado já está montado. Esse daqui, eu utilizei um durex colorido para envolver e ele ficar mais firme. E aí, pintei. Lembrando que quando você vai confeccionar o seu dado, as partes, elas têm que somar sete. As partes que estão opostas, tá? Então, se de um lado você colocou o cinco, do outro tem que ser o dois. De um lado tá o quatro, do outro o três. De um lado tá o um, do outro o seis. Todas as somas sempre têm que dar sete. Então, dadinho feito. O jogo é muito legal. Esse jogo aqui, vocês encontram para imprimir no lição de casa. Caso você não tenha como imprimir, você pode estar desenhando as partes que tem aqui, ó. Porque vai ser um jogo de criar aranhas de formas diferentes. Então, você joga o dado. Aí, você vai precisar também do seu caderno de desenho. Pode ser útil nesse momento, tá? Ou, folha de sulfite. Vai jogar o dado primeiro para o corpo. Aí, você joga o dado. Número dois. Então, o meu corpo vai ser esse. Aí, você pega o seu lápis e desenha o corpo conforme está ali. Certo? É bem rápido você ter uma ideia. Aí, vamos agora desenhar as pernas. Você joga o dado. Dois de novo não vale. Caiu seis. Aí, você vai desenhar as pernas que estão aqui no número seis. Lembrando que a aranha tem quantas perninhas? Oito perninhas, certo? Então, já desenhamos o corpo, desenhamos as pernas. Agora, vamos ver os olhos. Você joga o dado. Número quatro. Então, os olhos do número quatro. São esses olhos aqui da aranha. E, por último, a boca. Número quatro também. Essa boca da aranha. A minha ficou assim. Lembrando que vocês têm inúmeras possibilidades de fazer aranhas diferentes. Brinque com a sua família. Registre no seu caderno de desenho. Pinte ela bem bonitinha. Que, na volta, eu quero ver a sua, hein? Nossa próxima representação de aranhas vai ser uma guirlanda. Então, você vai precisar de um papel preto, se você tiver na sua casa. Se não tiver, você pode utilizar uma folha branca, pinta ela de preto e vai dar o mesmo efeito, tá? Então, vamos lá. Você vai... Uma tira de papel. Dobra ela ao meio. Dobra ao meio duas vezes. Dobra ao meio três vezes. A parte em que está dobrada é onde nós iremos cortar metade de uma aranha. Então, nós vamos fazer aqui, ó. A cabeça. A anteninha. A primeira patinha dela, a primeira perninha dela. A primeira perninha, você não pode cortar toda. Tem que deixar o papel aqui, ó, dobrado. Não pode cortar, que é o que vai juntar uma aranha na outra. Então, a primeira perninha é a maior de todas. Vamos para a segunda. Terceira. E a quarta perninha da aranha. Vamos ver se deu certo? Será que deu certo, gente? A nossa aranha. Aqui, ó. Então, nós temos a guirlanda de aranhas. Temos várias aqui, olha. Espero que você se divirta com essa atividade. Uma dica, quando você dobrar o papel, antes de cortar, você desenha a aranha. Lembrando que essa parte de cima não deve ser cortada, pra que haja junção na hora que você abrir, tá? A tesoura sempre sem ponta. Eu utilizo com ponta aqui, por conta da facilidade. Mas vocês vão utilizar tesoura sem ponta. Caso não tenha, vocês peçam a ajuda de um adulto. Nunca utilize material perigoso sozinho. Sempre com um adulto por perto. Nossa próxima atividade agora vai ser um joguinho. Esse labirinto, ele vai ajudar muito na coordenação motora fina e na coordenação visomotora. A nossa aranha, olha, ela tem que passear pelo caminho. Olha que legal. Bora lá? Vocês vão precisar de uma lata. Aqui eu tenho uma lata pequena, aqui eu tenho uma lata grande. Você faça com a lata que você tiver, o tamanho que tiver na sua casa. Não tem problema. Muito simples. Folha de sulfite. Se você não tiver um sulfite, você pode tirar. Dessa vez a gente permite uma folha do seu caderno de desenho. Uma, tá bom? Durex. Canetinha preta. E um pedacinho de plástico. Aqui eu já peguei um saquinho que já tá cortadinho. Bem fácil, mas você pode utilizar qualquer plástico. Você corta ele. Não tem problema, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa. Canetinha, nós vamos desenhar um caminho. É bem rápido. Eu desenho um caminho por onde eu quero que a minha aranha passe. Desenhei o caminho. Agora eu vou pegar. Vai ser pegar um pedaço de fita. Vamos encapar a nossa lata. Ó. Primeiro eu grudo aqui. Envolvo toda a lata com a minha sulfite. Pego outro pedacinho. E aqui eu já tenho o caminho da aranha. Certo? O saquinho, nós vamos desenhar uma aranha nele. Então, vamos lá. Cabecinha da aranha. Aranha desenhada. Vamos colocar o saquinho aqui. Esse deu certinho o tamanho da lata. E grudar. E assim nós temos a aranha que pode estar caminhando pela lata. Lembrando que quanto maior a lata, mais caminho ela vai ter para percorrer. Agora nós vamos fazer uma máscara de aranha. Vamos precisar de papelão. Tesoura. Sem ponta. Lápis, para você desenhar sua máscara. Tinta guache nas cores preto e vermelho. E pincéis. Bora lá? Você vai desenhar sua máscara no papelão e vai recortar. Tá? Então aqui, ó. Recorta a máscara. Lembrando sempre que a sua tesoura não movimenta. Quem movimenta é o papel, tá? Assim vocês vão ter mais facilidade de estar recortando e aprender a manusear a tesoura. Recortou a sua máscara? Vaze os olhos e pinte o primeiro de vermelho. Aqui eu já tenho uma pintada, ó. Minha máscara já está toda colorida de vermelho. Espere secar. Assim você vai ter mais facilidade para fazer o próximo passo. Pintou de vermelho? Agora é a hora de você fazer os detalhes. Com a tinta preta, você vai desenhar em volta dos olhos. Aí você vai pegar a canetinha, desenhar as linhas, simular a teia e se divertir com a sua máscara. Não esqueçam de que todas as atividades vocês podem estar registrando com foto, vídeo. Publiquem nas redes sociais da sua escola, do teu professor. Compartilhe, marque seus amigos. E o principal de tudo, se cuide. Lave bem as mãos. Se cuide bem. Cuide da família que em breve estaremos juntos novamente.